Oi gente, voltei! E hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês fazem aqui no YouTube sobre o meu cabelo. Então já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e vamos começar! Primeira pergunta, qual o seu tipo de cabelo? O meu cabelo é predominantemente 4A. Muita gente aqui no YouTube tá comentando que o meu cabelo é 3C. Meu cabelo não é 3C. Meu cabelo ele simplesmente tem algumas partes mais abertas aqui na nuca e é isso. De resto ele é predominantemente 4A. Comentaram também que o cabelo 4A é o da Amanda do Tô de Crespa, mas o meu cabelo já foi igualzinho o cabelo dela. Só que o meu cabelo hoje ele tá muito maior. E o cabelo quanto a hora ele fica, mais peso ele vai pegando e mais aberto o cacho vai ficando. Então essa é a diferença. Mas o meu cabelo é 4A. Próxima pergunta, já usou química? Sim. Aqui no canal tem o vídeo sobre a minha transição, então vocês podem assistir. Quanto tempo faz que você fez o BC? Quase 5 anos. Eu fiz o BC em junho de 2015. Então em junho, agora de 2020, faz 5 anos. Usa química? Usa alguma coisa pra abrir os cachos? Não. Hoje em dia o meu cabelo é completamente natural. Nem tintura ele tem. Aliás, respondendo qual a cor do meu cabelo, meu cabelo é natural. Ele nunca foi tingido, descolorido, nada. Pretendo um dia, mas ainda não. Então, voltando. Usa alguma coisa pra abrir os cachos? Não. Não uso nenhuma química no meu cabelo. Ele é completamente natural hoje em dia. Graças a Deus. Próxima pergunta, faz pré-xampu? Não. Já fiz algumas vezes na vida, mas eu nunca vi muita diferença. Então eu não vejo necessidade. Por que não usa xampu? Na verdade, não é que eu não uso xampu. Eu sigo a técnica low-pull. Então, ou eu uso um xampu sem sulfato, ou eu uso o sabonete dove. Só que, pra ser sincera, de vez em quando eu faço uso de xampu sem sulfato, sim. Pra limpar um pouco mais, assim, pra dar uma... Fazer um detoxinho. Mas, geralmente, eu uso o sabonete dove porque ele é liberado pra low-pull. O que te fez lavar com o sabonete? Então, como eu faço low-pull, teoricamente, eu deveria lavar meu cabelo com xampu sem sulfato. Porém, no Brasil, eu sempre encontrava xampus sem sulfato, ou muito caros, e pequena quantidade. E eu também nunca achei um que eu realmente amei. Então, primeiro eu comecei a fazer xampu de sabonete dove, que eu posso passar a receitinha pra vocês depois. E, por pura preguiça, eu comecei a usar só o sabonete. Eu vou dando certo pra mim. E, até hoje, eu continuo usando só o sabonete mesmo, e dá super certo. De quanto em quanto tempo você lava o cabelo? Uma vez por semana. De vez em quando, se estiver muito, muito quente, ou estiver transpirado bastante, eu lavo duas vezes na semana. Mas, uma vez na semana, pra mim, já é suficiente. Você hidrata toda vez que lava? Sim. Eu tenho que usar, pelo menos, a máscara de hidratação, se no meu cabelo vira uma palha. Então, é impossível ficar sem hidratar meu cabelo toda semana. E também, só a máscara de hidratação, geralmente, eu também não acho suficiente. Então, geralmente, eu hidrato toda semana e batizo com óleo, com maionese, com canela, com mel, qualquer coisa que tiver na geladeira. Mentira, nem tudo. Eu coloco na máscara de hidratação, porque eu prefiro quando é batizada. Até hoje, só a máscara da Scala foi a que eu gostei, sem batizar. De resto, eu batizo tudo. Usa condicionador? Não. Não acho necessário pro meu cabelo. Eu já ouvi que a água fria sela as pontas do cabelo. Então, o que eu faço? Eu começo a lavagem com água morna, pra abrir as cutículas. E, depois de fazer a hidratação, eu lavo com água fria, pra selar as cutículas. E tá funcionando. Então, é isso que eu faço. E não uso condicionador. Seu cabelo cai muito? Embaraça? Cai normalmente. Não vejo ele cair muito, não. Bem pouco. Embaraça? Normal. Toda vez que eu faço hidratação, eu desembaraço muito bem, com escova. E também, quando eu tô finalizando, eu desembaraço de novo. Que é pra deixar ele bem desembaraçado pra semana inteira. Porque durante a semana eu quase nem pego no cabelo. Só com um pente garfo mesmo e vai. Usa gel, gelatina? Bem dificilmente. Bem de vez em quando eu uso gel pra fazer um baby hair, assim. Às vezes eu até uso creme mesmo, porque depois ele não vai dar problema. Porque o gel você usou aqui e depois ele já fica esquisito no outro dia. Então, geralmente eu dou preferência a não usar gel. Mas pra finalizar, eu nunca uso nem gel, nem gelatina. Mas, antigamente eu gostava de usar pra revitalizar o gel de linhaça. Achava muito bom. De quanto em quanto tempo você tira as pontas? Quase nunca. Dificilmente eu tiro as pontas. Tiro, assim. Se ela tiver... Sem salvação. Ou, quando ela tá um pouco assim. Quando ela tá passando pra fora como tá essa, assim. Aí eu começo a observar. E se eu ver que realmente ela tá... Tá meio errada ali. Eu tiro. Mas é bem difícil. Eu evito ao máximo tirar as pontas do cabelo. Próxima pergunta. Qual o seu corte de cabelo? Meu cabelo não tem corte nenhum. A verdade é que... Eu fiz meu Big Shop. Tirei todas as pontas que tinham química. E de lá pra cá, eu simplesmente fui deixando o cabelo crescer. No máximo, quando tem... Uma pontinha, assim, muito diferente. Muito maior do que a outra. Daí, eu vou observando. E se realmente tiver. Porque vocês sabem que cabelo crespo, cacheado, ele... Dependendo do dia, muda. Você dá uma ajeitada aqui. A ponta já volta pro lugar. Então, quando eu vejo que a ponta tá realmente diferente. Aí eu vou lá e aparo. Mas, não sendo assim. Eu nunca corto cabelo. Quanto tempo pra chegar nesse tamanho? Então, eu tô com quase cinco anos de cabelo natural. Ele tá aqui. Como eu quase não corto, mal tiro as pontas. Então, pra chegar nesse tamanho, quase cinco anos. Fiquei 11 meses em transição. Fiz o BC. E, desde o BC, eu tenho quase cinco anos. Faz cinco anos em junho. Como faz pra crescer tanto? Qual o segredo pro seu cabelo crescer assim? Na verdade, meu cabelo não cresce tanto assim. Não cresce fora do normal. E eu não faço nada específico pra ele crescer. O que eu faço é simplesmente evitar de cortar o máximo possível. Se eu vejo que as pontas estão meio ressecadas. Em vez de ir lá e cortar, o que eu faço é tratar essas pontas. Até que elas fiquem melhores e eu não precisar cortar. Então, eu evito ao máximo. Outra coisa. Cabelo black, quando ele tá passando pela transição de crescer pra cima e pra começar a crescer pra baixo. Ele vai ficar esquisito. O que você não pode fazer? Ficar acertando o corte. Se você ficar acertando o corte, você vai ter que cortar justamente essa parte do comprimento. E vai demorar muito mais ele descer e pegar comprimento. Então, o que você pode fazer? Nessa fase que o cabelo começa a ficar meio esquisito. Porque ele continua alto aqui e fica crescendo as pontas aqui embaixo. Eu sei o que que é isso. Então, o que você pode fazer? Use o pente garfo bastante nesse cabelo pra cima. E as pontas você tenta deixar o mais definido possível. Que é pra elas encolherem. Então, você vai tentar deixar essas pontas o mais encolhida possível. E essa parte, você vai dar o máximo de volume possível. Fazendo isso, você vai conseguir uma simetria ali. E conseguir passar por essa fase. Sem ficar acertando o corte. Porque se você ficar acertando o corte, o seu cabelo não vai crescer. E outra, esqueçam esse negócio de cortar o cabelo. Cortar as pontas de dois em dois meses. Três em três meses. Se você fizer isso, você não vai ver comprimento de cabelo. Porque vocês sabem que o nosso cabelo encolhe todo, né? Meu cabelo tá aqui. Porém, ele encolhe todo aqui. Se eu fosse cortar esse cabelo de dois em dois meses, eu não veria crescimento nenhum. Então, tratem o cabelo e evitem de cortar. E hidratem toda semana. Cuidem bem do cabelo. Não deixem quebrar. E ele vai crescer bem. Como faz pra dormir? Prende cabelo pra dormir? Não. Eu durmo com o cabelo exatamente assim. Sem prender. Eu simplesmente uso a minha fronha de cetim. E durmo normalmente. A água da Itália prejudica? Eu não vi muita diferença na água. Eu sei que o meu cabelo ficou diferente aqui. Só que o que eu mais vejo diferença é que aqui em Milão é muito úmido. Então, às vezes, meu cabelo tá maravilhoso aqui. Eu saio lá fora e meu cabelo vira... Morrou. Então, o que eu mais vejo diferença é no clima mesmo. E quando tá frio, então pior ainda. Mas a água, eu não vi muita diferença, não. E falando em Itália, queria dizer que estou bem. Estou gravando esse vídeo durante a quarentena. E estou eu e minha namorada em casa já há semanas. Sem sair de casa. Estamos bem. E esperando tudo isso passar. E que as coisas melhorem. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, se inscrevam no canal. E logo, logo eu volto. Tchau.